Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Marconesporte. Para quem está patrocinando o site e a previsão do tempo, Imobiliário Steinhaus Jurerê Internacional. Compra, venda, aluguel de imóveis. Imobiliário Steinhaus Jurerê Internacional. E estamos aqui com um dia bonito em toda a capital, predominando o sol. Nós temos aqui a imagem do Morro das Pedras, com onda grande. Temos também aqui na região do Sambaqui, Cacupé, tempo bom. Então, na área ali de Jurerê também, praticamente sem vento. É um dia bonito. E na cidade mesmo, tem um pouquinho de vento sul, soprando, mas bem fraco. E temperatura neste momento, na casa dos 18, 19 graus. E tempo bom. Aqui também, lá no rincão, tem vento e onda. E aqui na serra também, estamos aqui com 12 graus e 7 décimos. E tempo bom também. Amanheceu com 1 em 1 negativo em Urupema. Deu 0,7 negativo aqui em São Joaquim. Meio grau negativo em Urubici. E Bom Jardim. Então, ficando aqui com o Morro das Pedras no fundo. Então, teremos tempo bom. Predominando o sol hoje, a máxima aí na capital fica entre 19 e 20. Amanheceu com 8,5. Amanhã, pode amanhecer abaixo de 10 graus. E não muito acima de 18, 20. Com chance pequena de alguma chuva entre a tarde ou a noite. No sábado, alguma chance de chuva na madrugada, iníciozinho da maçã, rapidamente melhora da manhã. E não passa muito aí de 15, 17 graus. E à noite, abaixo de 8. No domingo, entre 2 e 5 graus, com rugiada em alguns pontos da ilha. Na grande Florianópolis, entre 0 e 3. Tanto no domingo quanto na segunda, temperaturas parecidas. Não passa dos 13 e 14 graus a máxima. Vai ser frio. Na segunda, um pouquinho mais. No jogo do Havaí, é capaz de estar entre 10, 12, 11 e 13 graus no começo do jogo. Aqui na serra, entre 5 e 8, abaixo de 0. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, para o Marconesporte.